Esse domingo tava um dia super bonito, fez um sol maravilhoso Aí eu fiz um planejamento de um passeio muito da hora Peguei as câmeras, peguei o R, peguei a bebê e saí Aí aconteceu isso Quer contar o que você acha desse lugar? 50 minutos entre fila e esperar, o bebê chorando É bom essa comida ser boa Na sequência, aconteceu isso Depois de um episódio de mau humor coletivo, acontece com frequência quando a gente tá com fome, né? Mas enfim, chegamos no parque e aconteceu um acidente A gente comprou dois copos de café e aí café na sacola com sanduíche Olha a caixa do meu sanduíche No fim das contas, o R tinha um compromisso depois do almoço Então ele saiu, eu fiquei sozinha com a bebê e pensei Beleza, agora eu continuo a filmar Mas aí aconteceu isso Um, dois e... No fim deu tudo errado Eu voltei pra casa Mas o rolê era tão legal que eu fiquei com vontade de fazer Então hoje eu vou aproveitar que o R tá trabalhando e a bebê tá na creche E vou fazer esse passeio sozinha Sozinha não Você vai comigo Começar o dia na minha padaria favorita Eu não tomei café da manhã Eu tô com muita fome Incrível, não tem fila Nada como vir aqui na terça-feira de manhã Pra um dia assim, meio nublado Bem diferente do fim de semana Só porque eu falei, a fila aumentou substancialmente Mas beleza, em 15 minutinhos tava meu quiche pronto E eu comprei também uns coconuts macarons pra levar pra casa Porque eu sei que o R adora Mas agora eu vou naquela direção Passar antes no mercado pra comprar um suco E depois ir pro parque fazer um piquenique Mas antes, uma palavrinha sobre a Tartine Essa padaria começou aqui nessa unidade Que é a menorzinha E recentemente, ano passado Eles abriram uma outra unidade que fica aqui perto Uns 15 minutos caminhando Ela é bem maior, super bonita E eles chamam de Tartine Manufacturing É onde eles fazem hoje os pães Eu adoro ir pra lá Mas eu gosto muito dessa Porque ela é pequenininha E tá do lado do parque Gravando no fundo do corredor Pra ver se ninguém viveu Eu tenho vergonha Mas é o seguinte Essa daqui não é exatamente um mercado barato Mas ele é muito bom E é uma excelente alternativa Quando tem muita fila ali na Tartine Você pode vir aqui e comprar Eles tem sanduíches, saladas E coisas gostosas pra almoçar no Clark 6 dólares por um suco de 237 ml Romã, tudo bem Mas ainda assim, caro Aliás, tá vendo? Aquela saluteria É do mesmo dono do mercado E olha só aqui Logo aqui atrás Tá o parque Sabe o que é melhor? É você chegar aqui no topo do parque Que é onde tem a vista mais legal pra São Francisco E descobrir que seu banquinho preferido Tá liberado Adoro o quiche da Tartine Eu acho sensacional Só pra te dizer O suco de Romã é bem gostoso Acabei de tirar uma foto linda dessa vista Que eu vou colocar lá no Instagram Corre lá pra dar um like Isso aqui atrás é o parquinho aqui do Dolores Que a bebê adora Ele é super bom pra crianças bem pequenininhas Até crianças bem mais velhas Só que de final de semana tem que ficar de olho na criançada Porque fica tão lotado Que você perde perralhada Essa aqui é a Dolores Street Eu adoro Acho ela super bonita Além dela ter esse meio fio com esses palmeirões É muito gostoso andar ao redor dela Porque tem umas casas vitorianas muito lindas É um bom lugar pra você explorar um pouco a arquitetura de São Francisco Ônibus de escola americano Parece coisinha de cinema Acho tão fofo Aqui atrás de mim tá a construção mais antiga de São Francisco ainda de pé É uma igreja chama... Como que ela chama? Chama Mission de São Francisco de Assis Com esse nome em espanhol mesmo Porque afinal de contas essa cidade foi primeiro colonizada pelos espanhóis Isso explica inclusive porque que esse bairro chama Mission E porque tantos nomes na verdade são em espanhol e não em inglês Tipo Dolores A rua que a gente vai daqui a pouco que se chama Valência Não tem nada a ver com inglês Essa igreja rola visitar Apesar de que eu nunca fui dentro Mas eu acho muito legal pensar que foi aqui que a cidade começou Esse prédio chama Elipice de Mujeres Mais um nome em espanhol É tipo uma ouve de apoio a mulheres Eles tem de tudo Desde palestras até serviços voluntariados Eles dão suporte à vítima de violência doméstica Além do projeto Ser Lindo Tem esses murais aqui, esses grafites Que foram pintados há muitos anos Por sete artistas mulheres aqui da Bay Area Estou em dúvida porque se eu for para aquele lado Tem uma casa de chá maravilhosa Agora se eu for para aquele lado Tem uma loja de chocolate com café que eu também amo Na Valência Street é a parte mais badalada do Mission District Aqui tem os principais restaurantes, baladinhas, cafés Também tem muita loja de arte, móveis, design E como o Mission é esse bairro de muita origem latina É cheio de restaurante mexicano, peruano Acabei pegando a esquerda Mas basicamente porque eu queria mostrar para vocês esse lugar Olha só que beco mais incrível E como o Mission é esse bairro de muita origem latina O que eu estava dizendo Está vendo esse mural? Ele está em andamento De tempos em tempos eles renovam as artes O que é legal porque sempre tem coisa nova para ver Em princípio qualquer um pode submeter um grafite Mas eles dão preferência para artistas aqui da Bay Area Que a pessoa tem que estar perto para fazer manutenção da pintura e tal Não é legal? Eu amo abacate Foi uma coisa que eu aprendi a comer depois que eu saí do Brasil E hoje em dia eu sou viciada Esse sanduíche era super simples Era um pãozinho só torrado Um pouquinho de sal e pimenta Mas o pão estava altinho assim e bem macio Estava super gostoso Agora eu estou numa dúvida tremenda Porque ainda tenho mais algumas horas até buscar a bebê na creche E aí, será que eu vou na loja de chocolate ou não? Você lembra do vídeo que eu fiz sobre o Fair Building? Se você não assistiu, clica aqui nesse card Eu mostrei essa loja de chocolate que tem uma unidade bem pequenininha lá no Mercadão Mas justamente no dia que eu fui, eles não tinham o caminho verde Eu sou fascinada Então hoje eu vim aqui tirar o atraso da vez que eu não comi lá no Fair Building para comer agora Incrível que ele é cascudinho por fora e aqui dentro ele é um bolo meio macio Lembra como se fosse uma coisa meio... sabe um petit gâteau? Só que não derretida, não é um bom no petit gâteau, eu não sei explicar, é bom E de chocolate amargo, é gostoso para chuchu isso daqui O legal dessa unidade aqui é que na real ela é a fábrica Então você pode inclusive fazer tours da fábrica de chocolate aqui Como os chocolate makers É bem da hora Mais uma do passeio de hoje que vai lá para o Instagram Me corrigiu se eu estiver errada, mas aquilo ali são tipo plantinhas de cacau, não são? Cara, que dia mais gostoso Espero que você tenha gostado também Dá um like aqui no vídeo Obrigada por ter me acompanhado Você é novo por aqui? Se inscreva no canal E você já fica por dentro dos próximos vídeos que vão surgindo Até a próxima, tchau! E aí E aí E aí Macarons Vamos dividir um? Vamos dividir um? Vamos dividir um Macarrão A chama de macarrão é ótimo Macarrão Isso não é macarrão bebê Isso é macaroons Próxima